O que que eu vou? Empurrando? Vai, só pra gente economizar, vai. Não! Ai, você tá me empurrando, eu vou morrer! Desculpa. Vai. Boa. Boa. É, eu acho que não deu muito certo. É, calma aí, calma aí. Vai, entra aqui ainda, tem como a gente dirigir, velho. Vai dar certo, vai dar certo, vai, 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 vai. Vai que senão vai ser pior. Nossa, agora foi toda a gasolina. Mano, fodeu! Eita, agora, nossa. Velho, agora já era. Agora foi tudo possível. A gente tá quase, a gente tá quase no pico da montanha, calma. Nossa, foi todo possível. Quase, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. O boa, o boa. O boa, o boa, por favor. Só mais um pouquinho, vai. Ah, Leandro, eu consigo ver, eu consigo ver ali a descida. Nossa, tá muito íngreme. Tá íngreme pra caralho. Tá íngreme, mano, vai. Nossa, tá puxando o máximo, Felps. Eu tô sentindo o peso aqui no botão do meu tech bar. Olha a marcha, olha a marcha como vai. Olha aí. Vai, vai. Você abriu a janela aqui. Eu nem sabia que eu ia fazer isso. Tá quente. Tô tremendo, tô tremendo. Aí, ó. Ali, ali, ali. É ali. É logo ali. Tá quase, tá quase. É logo ali. Pedra, pedra, pedra. Nossa, só mais um pouquinho, velho. Felps. Tá quase. Nossa senhora, mas esse final aqui é cruel. Eu acho que... Eu acho que... Não, não, vai, 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 vai. Vamos mudar a nossa vida aqui. Hã? Não, tá ali. Calma, calma. Tá quase, tá quase. Uh, tá plano, tá plano. Tá plano, tá plano. Agora desce, agora desce. É alguma coisa ali na frente. Tem alguma coisa ali na frente. Tem uma casinha. Hein? Tem uma casinha. É verdade. É um posto. Ah, meu Deus. É isso. Por favor. Eu acho que dá pra desligar já. Desliguei. Desliga, desliga, desliga. Boa, agora eu não tô vendo porra nenhuma. Eu não consigo tirar. Aí. Indo pra casinha. Não, por que você... Puxei sem querer. Vai que não tem. Não! Nossa senhora. Não, vai ser. Vai ser aqui, vai ser aqui. Posso sair? Pode, vai. Deixa eu só ver quanto de gasolina tem. 0,1. Olha aqui. Olha aqui. Coloca aqui, coloca aqui o mouse. 0,1. Mano. Não, pera aí. Agora temos que ver. Meia pau. O cara tá aqui dentro. É verdade. Deixa eu pegar minha pistola. Eu peguei aqui. Mas ele é imortal, né? Não adianta. Ele tá ali dentro. É imortal, não. Não, você matou ele. É imortal, não. Você matou ele? Eu dei ele um tiro na cabeça dele. Que morreu. Pronto, é. Não é imortal, não. Matei ele. Pera, tem uma... Nossa, tem uma espingarda aqui. Pera, é que eu tinha, ué. Não, é espingardona assim, ó. Não é espingarda de jeguetirinho. Olha esse aqui. Aqui, ó. Atrás de você. Cadê? Que porra? Tô aqui fora. É uma 12 mesmo. Eita porra! É realmente, não é. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Tá, vamos procurar aqui o que tem aqui. Esse é o algodão do... Ó, um litro e meio de gasolina. Yes! Tá aqui. É pouco, mas dá pra segurar. Ah, mano, mas eu não vou pegar espingarda, não. Vou só atirar pro alto. Pronto. Porra! Tem uma geladeira aqui com chocolate. Nice. Eu vou carregar o carro já. Comi o chocolate inteiro, foda-se. Tem pão também. Você tá com fome? Um pouquinho. Eu vou carregar o carro já, tá? Tá, carrega aí. Tem mais pão. Vou deixar aqui no chão, guardando pra gente. Quer pintar o carro de rosa? Quero. Yes! Nossa! Ô, louco! Carregou o carro? Uhum. Tá tudo rosa. Que bonito. Tem que... Lixar as portas. Lixar? Não, tem que... Ah, acabou. Vai ficar uma porta... É aquela borrachona, né? Aquele lixadorzão. É, o lixão, o lixão. O lixão. Quer pintar o carro de preto? Não. Guarda aí pra algum casião. É... O que mais que tem aqui? Hã? Meu Deus do céu. Você come aí, come aí. Você comeu? Ó, aqui em cima tem banco. Tem limpador. Limpo cá. Como funciona isso aqui? Não precisa ter bucha? Cadê? O quê? O... Vamos dormir? O Gisonite? Gisonite? Não, é só borrifar. Aperta ver, vai. Dormir. Pt. Ih, ficou de noite ainda. É? Ah, pronto. Deve ficar um enceendo. Pronto. Resolved. Não sei se é só borrifar, não, mano. É tipo o Roast Teasy, mano, do Rolando Pogo McQueen, tá ligado? Quase, quase. Tem uma borrifa e aí ele faz pro link, tchau. Tem uma torre ali. São quatro borrifadas, falaram. Ah, não entendi. Tem uma torre? Torre ali na frente. Puta, agora eu fiquei com fome, hein. Porra. Vamos procurar comida. Ah, é verdade. Tem uma torre ali. Vai no de carro que eu vou a pé. A carta da mãe... Ah, a carta da mãe só fala pra gente visitar ela, que é 10 mil quilômetros. Não lembro agora. É? É 10 mil ou mil? Não lembro agora. Não lembro agora quantos quilômetros que é a distância que a gente tem que ir pra achar a casa da mãe. Cinco mil? Ah, é cinco mil. É muito. Cinco mil quilômetros é tipo... Desliga o carro! É, fica bravo aqui, hein. Guataleza, São Paulo. É isso, é isso. Tem uma pistola aqui. É? Tem uma arma, mano. Não quero comer arma. Nossa, que essa arma aqui tá limpinha, mano. Tá todo enferrujado. Ué, limpou. Ih, não tem nada. Vambora? Vamo. Nesse ritmo aqui a gente não faz essa viagem, não. Ô, você deixou aberto o tanque, mano. Vai cair tudo com gasolina pra fora. Nossa, eu vou botar... Vou fazer minha skin de Patrick, mano. Ah, boa. Ok, você é o Bob Esponja, eu sou o Patrick. Ei, Patrick! E maionese? E maionese? Ah, já vai trocando automaticamente. Que é só trocando, meu lado. É. E maionese? E maionese? Ele é tudo rosa, né? Coloca tudo full rosa. Aí, a camisa rosa da mesma cor da pele. E o short... A calça verde. Sim. E aí, o sapato rosa também. O dedinho! O dedinho! Pronto. Boa, moleque. Patrick. Patrick e Bob Esponja aqui, ó. Patrick e Bob Esponja, ó. Simplesmente. Maneiro, moleque. Eu tô com fome. Eu tô perdendo vida. Vamos? Eu também tô. É uma girafa! E maionese! Pera, é... Pra que lá? É, é isso. Tá certo, tá certo. Mano, é o filme do Bob Esponja isso aqui! É verdade! Ah, mano! É isso! É verdade! Não é do jeito. É o filme do Bob Esponja. Tá, agora... Solta, solta, solta a gasolina. Boa! Opa! Desliga, só desliga. 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 Vamos ver se a gente acha. Desse dona braba, mano. Tem alguma coisa ali? Tem um banheirinho ali, mas eu acho que não acha nada. Banheiro não tem nada. É, mas eu acho que não tem nada. Só aproveita, só aproveita agora. Olha que delícia! Ó, que delícia! Só na banheira, ó! Que delícia! Já somos homens! A cueca vou trocar. Já somos homens! Temos um sujeito! Temos um sujeito! água, mas não precisa, a gente precisa de água. É. Eita carai, segura! A gente tá muito rápido. Segura, nossa, a gente tá muito rápido. Dá uma freada. Dá uma freada que tá... Puta aí, moiou, hein. Calma, calma. Calma, dá a volta. Ah, o tanque não precisa lá, não. Calma, devagarzinho. Será que sobe? Sobe? Ouro não sobe. Obrigado. Aê, moleque! Aê, moleque! Construção que é bom, nada, né? Puta que pare... Nossa senhora. É só um monte de linguiça, hein. Nossa, um caixona de linguiça. Ou, levar linguiça, porra. É, vai ter que ligar um pouquinho aqui, ou será que vai? Será que ele chega na DC? Não, vai, vai. Chega na DC! Chega na DC! É, dá! É, dá! Para, moleque! Toma, toma, toma. Ó, tá vendo? Boa, boa, boa. Tá lá. Vai chegar na DC agora, ó. Levanta o braço, hein, levanta o braço. Levanta o braço, levanta o braço. Aí, vai! Uhuuu! Boa, louco, brinca! Aí, ó. Chega na DC, mano! Agora vai! Agora vai! Eita! Parece que apareceu uma pedra do nada aí, mano. Porque a gente vai... É foda! Ó, 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 segura! Ó a pedra! 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 Uuuu! Aiiiiiii! Não aguentou! Não aguentou! Agora não desce. Agora vai ter que ligar o... Não, vai ter que ligar o carro pra subir na... Não tem, não tem, não tem. Vai ter que ligar pra subir ali de novo. Não tem. É melhor. Vai por fora mesmo? Não vai, não vai. Vai! Não vai... Tá, vai chegar... Tá bom, então vai, vamos lá. Vai chegar aos pouquinhos. Eu já acostumei com o lag que tá dando. Vocês já acostumaram também? Eu já acostumei já. Eu já acostumei, acostumei. Não, é porque deu um lagzinho que o carro fica parando e... De tempo em tempo dá uma paradinha assim. Eu já acostumei, né? No começo era meio ruim, mas agora já... Dá um charme, dá um charme diferente. Oh, oh! Uh! Brinca, brinca! Que que é isso? Que que é isso? Brinca, brinca aí. Agora só vai. Que que é isso, moleque? Só pra dar um tchan? Aí desliga de novo. Só pra dar aquele tchan. Eita porra, deu um pó de crê aqui. Pronto, pronto, já deu tchan, já deu tchan. Já deu tchan, já deu tchan, já desliguei. Tanto que a gente não economizou aqui nessa descida, já que a gente fez. Vixe Maria. Eu acho que multiplicou a gasolina, inclusive. Multiplica pra aumentar mais lá. Mas o pior é que eu não tô vendo nenhuma construção, hein. Tá muito rápida. Segura, segura, segura. Segura. A estabilidade, estabilidade, estabilidade. Ó, meu, meu. Calma, calma, calma. Para, para, não grita, não grita. Não grita, não grita. Calma, calma. Calma de ré, de ré então, que se foda. Ih, cê sumiu aqui pra mim. Ih cara, calma, calma, calma. Lagou. Pera, o que aconteceu? Por que que ele tá sem nenhum pneu? Lagou pra mim e quando voltou eu tava sem pneu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que... Onde que você tá? Aqui fora, eu tô arrumando o carro. Ai! Ai! O que aconteceu? Doeu! Doeu! Doeu, mano. Eu perdi um dente. Para, 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 para! Puxa o pneu de mão. Pera, você bateu? A gente bateu? Eu não, eu não lembro de nada. Eu acho que a batida foi tão forte que tirou. Ah, entendi. Aqui tem ordem, tem a ordem do bolo aqui. Pera. Esse aqui, aí esse aqui. Ai. Bob Esponja, não tô me sentindo muito bem. Por que? O que aconteceu, Patrick? Ei, Patrick! Oh. Ai. Caiu, caiu o retrovisor aqui, eu acho que é bom colocar. Bob Esponja! Bob Esponja! Que foi, Patrick? Eu preciso de um hospital, Bob Esponja! Por que? Tem sangue no carro, Bob Esponja! De que que? É meu! Mas o que que aconteceu? Ah, a gente bateu! Ah, Tico, a gente bateu, Bob Esponja! Tá tudo certo, Patrick! Ei, Patrick! Vamos! Que milagre! Esse negócio de descida é foda, mano! Ah, a gente só vamos! Eu tô ligado que tem um ônibus aqui nesse jogo! E aí é foda! Ônibus seria foda, mano! Eu já tive um caminhão nesse jogo! Sério? Nossa! E era um caminhão, é... É, com uma caixa atrás que dá pra você... Realmente fechada! Então dava pra levar uma cama! Eu tinha uma cama! Que foda! Então, é porque a última vez que eu joguei esse jogo de verdade... É... Não foi nem na Twitch! Ah, então faz um tempo aí, né? Faz! Ô, e construção! Ô! Ô! Patrick! Oi! Ah! Descobri agora que tem esse botão, Bob Esponja! Que chama freio! Ó, cuidado, hein! Tô tentando! Ó! Acho que tem uma construção lá pra frente! Não tô vendo! Lá pra frente mesmo! Nossa! Mas não tem nada aqui! Parece subindo! Ah! Eu tô vendo! Parece ser uma construção bem... Uma casa! Parece ser! Parece ser! Parece ser! Eu acho que eu vi! É! Tô vendo! Mas é... Bem bom! Eu não acho que eu aboitei! Eu vou... Ai! Ai, caralho! Calma, calma! Deu tudo certo! Saber isso? Ufa! Deixa eu puxar aqui, ó... Minha vida! Eu lembro do episódio que ele descobre o freio! O episódio que eles batem o carro e sangram tudo! É! Isso aí era foda, mano! Ai, caralho! Patrick! Tá ali, Patrick! Alba, esponja! Eu tô vendo! Para de acelerar, Patrick! Gasolina! Ah! Ah! Patrick! Patrick, eu tenho carteira de habilitação! Não tem! Você nunca conseguiu tirar! Eu tenho, sim! Ah, tá aqui, ó! É, aí! Ah! Parece ser a estação de peça de carro! Não é? Uh! Sim! Mano, eu nunca sou... Não, não é! Não é, não é! Eita, caralho! Nossa, vai, oh! Tá lá do lado! Desliga, desliga, desliga! Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui mesmo! Deu um... Vamos ver! É uma casinha só! Ah, achei que era aquela estação! Ah, é bala para espingarda que eu não trouxe porque eu... Ah, é preciso de comida! Comida! Olha, tem uma porta de carro aqui! Não sabia que você dublava o Bobesponcha! Não é que eu dublo o Bobesponja, gente! Eu sou o Bobesponja! Que que é isso? Ah, óleo! Óleo! Ah, meu Deus do céu! Tem uma cama aqui! Quer levar uma cama? Tô de boa! Tô de boa! É isso então! Despegado! Tô de boa! Não tem nada aqui! Tem um banheirinho aqui! O que tem no banheirinho? Bala de... 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 Yes! Vai! Bala de... Peguei? Dentro do cocô? Não! Tava dentro do cocô, velho! Acho que caiu para lá! Calma aí! Peguei, peguei, peguei! Saiu aqui! Aí, ó! Que é da pistola! Trinta! Nossa Senhora! Ó! Louco! Tem um... Ah, mas precisa de pneu! Oh, peraí! Tem mais geladeira! Merda! Tem chocolate! Tem? Tem! Tá com... Quanto que tá a sua fome? É... Tá... Muito! Tá nada! Ficinho assim! Ó! Tá! Porque isso aí enche quase nada também! Ah! Vou comer aqui! A... A salsicha e linguiça aqui é foda! Então... Mas vamo vamo vamo! Vou não achar um gasolina também, né? Vamo embora! Deixa eu ver quantos que tá de gasolina! 1,1! Vai! Dá! A gente já foi... Ih! Caralho! A gente foi mais longe, vai! Vambora! Vambora! As caixas não quebram, não? Dá-me uma gasolina! Como tu encanta a gasolina! Dá-me uma gasolina! Dá-me uma gasolina! No! 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 Porque ela me gusta la gasolina Como tem tanta la gasolina Foi bonito isso Foi um momento, eu diria Amizade, um momento Eu achei, fortaleceu a amizade Fortaleceu, definitivamente Que gasolina, né, que a gente não tem Oh, para aí, dorme Não, espera, é Vou dormir agora Não, meu Deus do céu, a gente vai voltar Meu Deus do céu, velho Isso não gasta gasolina, não? Não Vai de noite aqui pra mim Estava amanhecendo Ah, tá bom Dormiu no volante Dormiu no volante mesmo Nossa, essa subidona, velho Meu Deus do céu Faz aqui, se a gente achar um lugar pra trocar esse visor aqui do carro, viu Ai, meu Deus, a pedra Ah, para Hã? Acho que é um lugar pra trocar esse visor do carro aqui, que tá todo sujo de sangue Pra mim não tá Nossa, mas caiu tudo já do carro Vou achar um outro carro, que tem uns carros mais rápidos É, verdade Ó, tem uma casinha ali? Ou tô doido? Onde? Direita É uma pedra É uma pedra Nossa, a gasolina agora vai embora, mano Vai, ó Nossa senhora, moleque 1.0 aqui Nossa, agora foi embora Já era, velho Acabou-se Nossa, já foi-se E acabou Nossa, olha pra trás Aperta C e olha pra trás Nossa Se acabar a gasolina aqui, mano Vai ser um estralo Vai ser legal Vai ser um estralo É 90 graus só isso aqui Parati 1.0 aqui Nossa senhora, mano Esse aqui é o caminho pra Pra Praia do Arrombado, mano É isso Esse aqui é só o começo Uhum Foi oito horinha Misericórdia, velho Nossa senhora Mas também, ó Passou dali e desliga o motor já É, decidinha Vai ser decidinha Espero Boa, moleque Já manjou tudo Pera Ih, vai precisar de um pouquinho mais Pera É uma pedra? Ah, é uma pedra É, vai Não, acho que a gente se acostumou tanto com a Subida Ingrid Que a gente achou que era plano Mas ainda tá subindo Tá subindo ainda Mas ali ele desce Ah, vai, vai Ah, tem uma coisinha ali na esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda Desce aqui, desce aqui Tá vendo? Reto aqui É um barco Barco? Não, aqui na direita Direita ou esquerda? Ai meu Deus do céu Isso Para, para, para Vai ter que ver se o busão tá certo Porque eu acho que não, mano Ele nunca tá Ai caralho, eu tô preso Nossa, eu sei voando É um botão que abre a porta, né? É, mas como que abre? Tem um botão na frente Ih, caralho, tá aqui Tem um cara aqui dentro Opa, amigo Pronto Isso Você tirou nele? Matou aí Matou pra você também? Eu tô minha aqui Obrigado Um litro, um litro, um litro De gasolina Um litro? Nice Coloca lá Tem um botão aqui Eu tenho certeza, velho Volta do ônibus? Sim, tem um botãozinho aqui Que abre a porta Tem um suítezinho aqui Que abre Eu derrubei Gasolina Tá cheio Tem diesel Eu bebi a gasolina Tá brincando É Você viu tudo? Não Sobrou 0,3 Porra Meu Não pode Tava gostoso Tava gostoso Mano, em algum lugar Tem diesel aqui Tá cheio o tanque Tá cheio? Tá cheio Não cheio, mas Álcool e água Tem Aqui Será que é aqui? Não Pera, tem algum lugar Tem um botãozinho Pra abrir a porta Tô te falando Véi Tava que era aqui na frente Que tinha Ih, caralho Deixa eu parar Tô falando pra entrar Tô falando pra entrar por baixo Tô falando pra entrar por baixo Uéi, tem um botão aqui Aqui o tanque, ó Aqui, ó Dá pra entrar por baixo Aqui, ó Puxo Na direita do para-choque Tá, deixa eu Vem cá E agora eu não consigo fechar mais Aqui Eu tô bugado Por isso que não Meu Deus do céu Será que eu tô tentando entrar? Não consigo Não dá É, não consegui É, direita do para-choque Pera, tem uma geladeira aqui Direita do para-choque Tinha inteiro Por baixo Meu Deus Tem duas Calma, calma É Vem, isso aí não, viu Tem duas geladeiras Uma dentro da outra Eu tô Eu saí voando Tem duas geladeiras Uma dentro da outra Aqui Tá Tô tentando abrir aqui Tô vendo se tem Ai, caralho Dá um estralo muito Na direita do para-choque Dianteiro Véi Ah, tem o amor Da minha vida Aqui Ah, não Pera Tem linguiça Não Tá na esquerda Não, tô na direita Ah, é a referência do Do caminhão Ah, achei É isso aí Pronto Achei, yes Eu vou te dar comida Te dar uma comida aqui Linguiça Será que eu tenho que tentar subir Eu abri, eu abri, eu abri Abri a porta Oh, foi Tô, tô a linguiça Será que Vamos ver se o ônibus vai ligar Ai Vou pegar Eu tô cheio NUUUUU Nossa senhora Come Deixa eu ver se vai Nem a pau Mano Não, pera, pera Então para Para, para, para Só desliga Desliga Nossa, o tanque Tá muito cheio Mano, isso é raro Não, pera A gente tem que ver As outras coisas Dá pra ver Aí de dentro Mesmo Aqui, ó Tira o negócio do chão Negócio do chão Aqui, ó Você quer uma estampa É? Você tira pra ver Ó, tá com óleo Álcool e diesel Eu acho que tem Dá pra melhorar isso Porque tá com Metade do óleo Só E Ah, eu Tem que colocar água Ok É só trazer água Tem? Tem Vou pegar no carro aqui É só colocar água Meu Deus, calma Ai Ai Ai, desculpa Acontece, acontece Mano, mas é muito raro Isso, velho Ei, Patrick Não vem pra cá Bob Esponja Por quê? Eu não quero que você Veja isso Mas o que tá acontecendo? Ele precisou bater alguém Entendi Entendi Eu vou me esponja Eu falo Entendi Ah, tá aqui Water Peguei aqui Toma Nossa, vou até salvar aqui, mano Nossa, eu vou salvar também Porque esse aqui Esse aqui é bom, mano Water Tá lá Você manja mais de ônibus Que eu Pode deixar O Bob Esponja falando Mandando um Pode deixar Vamos pintar o ônibus De preto Manda aí É álcool ou é água no coolant? Coolant é Coolant é a água Que é coolant, né? Que é o eleita É a água Onde que vai Os dois? Ah, pode ser os dois Aqui É pra resfriar E não era preto Era Coolant é algo Que não é legal, né? Coolant Coolant É cool Ah, velho, não Aí seria bom É só pegar alguma coisa Agora tá mais Hã? Horrível o ônibus Deixa eu ver Pior Cor de ferrugem Aí, parabéns Ele Nossa Mas fudeu Ih, crachou Ei, alô Oi Lagou tudo Quem tem de ferrugem Quem tinha essas ferrugem, ó? Mano, o que aconteceu? Quebrou tudo O que que quebrou? Eu ri tanto Que quebrou o jogo É isso? O que que você fez? Nossa senhora Lagou tudo Melhorou agora Mas tinha fugido tudo Vou pintar de azul agora Nossa Vai Eu pego o azul aqui Ai O que que eu fiz, mano? Eu saí do meu corpo O que que eu tô fazendo? O que que você fez? Eu não sei O que que é isso? O que? Tem um caival Não, caio Coelho gigante Que susto, porra E lagou tudo O que que tá acontecendo comigo? E lagou tudo de novo O que que tá acontecendo comigo? Mano Eu tô saindo de mim Eu tô fora de mim Você apertou Eu acho que você apertou um botão, né? Tô apertando vários Você tá com terceira pessoa? Não, eu tô É algo que quer dizer Alguma coisa assim Que é um modo de você ficar mexendo o corpo É isso Ai, meu Deus Eu não sei o que fazer Eu não consigo olhar pros lugares Meu Deus, véi Aí Ô Voltei Ufa Meu Deus do céu, velho Você fez isso e lagou tudo aqui Eu tô bem agora Vamos resetar? Eu não Eu tô Eu tô cagado aqui Eu tô lagado Vamos entrar de novo Vamos entrar de novo Fechar e entrar de novo Aí tá Meu jogo travou Fez o Fez 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 Sabe o Windows Fazendo Fez 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 The long drive Não tá respondendo Porque faz barulho de vento E faz barulho de vento É bom Fecha aí Que eu vou Reabrir o jogo Fechei Nossa Mas bugou tudo Fez um peneirinho agora Meu Deus Fez um pulirurum Aí Você abriu já? Quando eu abri avisa Tá Fez aqui, né Não aguardo, não aguardo É o meu Windows Fazer overspeed Não aguardo mais apertar o refresh Quando você abrisse a vista O ônibus despawnou Nem a pau Tô zoando Imagina Nossa senhora Eu ia, nossa Eu ia ficar Perigoso agora, mano Abriu? Não Você colocou friends only Alguma coisa assim Isso não deixou público Ah tá, tá público agora Latam Eu entrei Onde eu tô? Onde eu tô? Calma Ai Calma Meu Deus, o ônibus deu um pulo, véi Calma, calma Que tá tudo lagando Nossa, tá tudo dentro Eu perco minha pistola Quando eu reentro Eu não posso Ah, o cara acordou O cara acordou Meu Deus do céu O que tá acontecendo, meu Deus Tá tudo vivo Tudo tá vivo Que isso? O coelho morreu O coelho morreu Sim, morreu É, o coelho morre Se só chega perto De alguma coisa Eu entrei dentro do ônibus Por cima Eu vou morrer, mano Tenho quase certeza Você entrou no ônibus Por cima Você tinha botado Gasolina no ônibus? Não precisa Já tá cheio Gasolina não é Água Você botou Meu Deus Felps Meu Deus Meu Deus Nossa O que que tá acontecendo? O que que houve? Eu não sei Travou O que que aconteceu? Fez pulouro, hein? Fez Tá E travou O que que aconteceu? Ai O que que é isso? Quebrou Quebrou Deu dois tiros e travou Eu vou fechar o jogo de novo Meu Deus Como que aconteceu? Pra você Eu não sei Não aconteceu nada Só Travou tudo A crise dessa Tô entrando O macho tá muito travado Nossa Meu Deus do céu A gente tem que sair daqui urgente Mano Aqui tá ruim Vamos Vamos sair só Descobre Coloquei Vê se tá com água Lá Tá Calma Não, mas eu acho que eu tava antes de salvar Ou não Eu não sei Tem que pegar o amor da nossa vida Meu Deus do céu, mano Tá tudo pulando Tá tudo Não sei o que eu fiz Pegar só o amor da nossa vida A gente já vai Já vai, dirige Não, não, não Me deixa entrar e já dirige Vai Pegou o amor da nossa vida? Vai, 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 vai Porque tô pulando aqui Eu não aguento mais Vai fazer tarde de novo Vai logo Fecha a porta Tô muito, muito travado Eu morri, porra Eu morri Eu morri, eu saí morrando no ânibus Por isso que eu gritei Calma Tô indo aí Tô tentando subir o ânibus aqui Olha o Loki nas paradas Ah, o Loki tá rolando interior Igual eu tava antes Mas é, ó Parou agora É mais porque O que você tá falando? Voltando, tá voltando Você tá voltando Ah, não, tô não Oh, vai me atropelar, porra Eu não tô te vendo Abre, abre Abre Eu subi logo aqui Subi logo aqui Minha pau Que o ânibus é uma merda Meu Deus do céu Que rua é essa? Ah, tá Não tem Tem que descer, não Oi Vai Agora vai, moleque Céu do céu Ai É, eu troquei de câmera, gente Agora é assim Essa câmera filmou melhor Você apertando o C C? Como que câmera? Ah tá, você tá falando câmera da live É porque eu não uso a primeira pessoa Eu deixo a terceira pessoa Ah não Eu uso, eu uso, ah tá, uso a primeira Não, era a câmera, a minha câmera Liga o farol Tô pra ver Da multa, né? Se não tiver o farol ligado Exato Nossa Tá um nojo esse ônibus, mano Tá feio pra caralho É mesmo Pelo menos ele Tem diesel pra porra Sim Por que você desligou? É descida, né? Aproveita Pra acelerar muito Ô motorista Pode correr Que a quinta série não tem medo de morrer Até porque a galera ficava cantando isso Eu ficava pensando assim Ei, eu tenho Eu tenho medo, mano Como assim? Nossa, vai ter uma subida ali, mano Tá até vendo esse ônibus Ser uma merda E não subir A gente vai ter que voltar A pegar o carro Para Não fala essas coisas Assim que a gente pegar Outro veículo melhor A gente pega Um carro mais rápido? É, sei lá O Euro Truck tá tudo feio Ó lá Ó lá Mano, nem é subida ainda Ó lá, mano Ó a velocidade Já caindo tudo Para Olha isso, mano Joga a primeira Joga a primeira Puta merda Meu Deus do céu Phelps Phelps Uau, mano É por isso que eles deixaram ele lá Meu Deus do céu Você tem que tacar a primeira Você tem que colocar no manual É sério Tem que colocar o jogo no manual E tacar a primeira Para subir Tá brincando? É sério É sério Eu juro para você Tem algum botão Que é para Marcha para cima Para baixo Gear up Gear down Tem que tacar gear down Para subir Porque senão ele vai puxar Na segunda Aí vai ficar lento Ele vai puxar na primeira Do nada Vai fazer Aí depois vai puxar Para a segunda Vai ficar fazendo isso Tô vendo aqui Como é que faz para Gear up Gear up Gear up Alguma coisa assim Para mudar de marcha Shift up Será? É, shift Tem shift up Shift down Hã? Shift É, aqui ó Vamos ver Controls Shift up Shift down Down arrow Up arrow É isso, é isso Ah, shift to one Alpha 1, alpha 2 Mas é isso Ah, é os setinha Taca a setinha aí Acelera e toca a setinha para baixo Deixa na marcha 1 mesmo Não sei se foi Por enquanto tá Agora se ele tacar Na marcha 2 Aí você vai ter que Fica apertando a seta para baixo Desativo auto shift Ah, tá Deixa eu ver Calma aí Calma aí Auto shift Cadê? Acho que é em MISC Não é? MISC? Ah não Tava aqui Control Tá aí Auto shift Aqui Aí depois você liga de novo Auto clut ou auto shift? Auto shift mesmo Que ideia boa Que beleza Eu tinha embreagem Ah, tá Acho que talvez seria interessante dirigir no volante Eu fechei a tampa do radiador Eu não sei Tá muito escuro pra ver isso Tem como acender a luz aqui de dentro Eu acho Ó, isso é Primeiro Aperta 1 Aperta pra baixo Aperta pra baixo Tá pra baixo Aqui parece que ele tá mudando pra segunda margem Acendeu Acendeu aqui dentro Para de piscar Tá me olhando Porra Misericórdia Qual a proposta do jogo? Isso aqui É É Eu falo Pera, o certo é É MISCELANE ou é MISCELANE 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 Tem muito diesel Mas gasta muito mais que gasolina Isso aqui Sim Imagina Desce mó rapidão o diesel Um estelão Vamos dormir Dorme, dorme, dorme Dorme Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ué, dá tudo errado Não deu Tá ou num carro ali Que que é aquilo? Que que é isso? Que que é aquilo? Ah, é pra levar Líquido Pausa aí Caralho, eu entrei aqui no Pra pilotar também Agora fodeu Eu não consigo sair Pera, eu não consigo sair Pera, eu não consigo sair Não, não, não Eu não consigo Você tá brincando Desliga Desliga o carro Eu tô desligando Você tá ligando Ah não, aqui Achei Pronto Ufa Para de desligar Nossa, mano Que ponto de ônibus é esse? Olha essa porra aqui Cadê? Caralho Olha aqui Que é esse ponto de ônibus? Nossa Tem hora Mãe, é tudo Ah, gasolina Água Agora a gente não precisa mais de gasolina Tem essa Do que 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 é esse aqui? Não sei Deixa eu ver Aqui ó Dá pra ver aqui Diesel Tem 155 litros de diesel Caralho É isso? Pega a sua mangueira Vai ter que ficar pra depois Eu vou dirigir pra frente Eu vou dirigir pra frente Vai empurrando Vai empurrando Mas tem que liberar o freio dele, não? Não, vai indo Vai indo pra frente Anda pra frente Não, pra frente Não, pra trás Ah, tá Não, vai Pro lado aqui, peraí Deixa eu ver Que é esse pick-up aqui Ah Ih, caralho É... Como que freia? Onde tá o freio disso? Você soltou o freio? Soltei Mas onde tá? Aqui na frente Ah, tá Acho que é mais fácil trazer o ônibus pra cá Peraí É Traz ele aqui Tá Ih, caralho Cuidado com isso Perfeito Olha aí, ficou melhor Perfeito Perfeito Dá um rézinho no ônibus aqui Tá Meu Deus Para, 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 para Não Nossa Senhora Calma Meu Deus do céu Aê Para, 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 para Para, para, para Meu Deus do céu Dá ré, dá ré um pouquinho Um pouquinho só Um pouquinho só Para, para, para Aê Aê Foi Encaixou? Encaixou Vai pra frente Vai pra frente, vai pra frente Aê Me encaixou Aaaaaa Nossa Senhora Doeu tudo Aê Me encaixou Pelo Me encaixou Eu morri Me encaixou Aê Calma Cadê você? Só tô ouvindo os barulhos Onde você tá? Eu tô aqui Nossa Tô mal longe Pera Só dá pra ouvir os negócios Batendo Mas encaixou sim Encaixou Encaixou Vai pra frente Anda Anda pra frente Onde você Onde você Onde você Não encaixou Ué Ele tá encaixado Só que ele tá bugado Tá girando Você tem que ir pra frente Peraí Meu Deus do céu Eu não quero mais chegar perto disso aí não Calma 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 Meu Deus O que tá acontecendo Velho O que eu tô vendo Eu não sei nem o que você tá fazendo Onde você tá Eu tô na sua frente O que você tá vendo Qual que é a sua visão Da história Tá explicando tudo Porque aqui Não encaixou Entendeu Então encaixa você Porque aqui tá encaixado Eu tô tentando fazer isso Tá Eu acho que você tem que encaixar Porque você é o dono do server Tá Não Empurra ele lá atrás Eu não consigo Eu vou morrer Se eu fizer qualquer coisa Eu morro Não tá com freio Ligado Desligado Tá Mas é que eu tô com medo dele descer Desencaixa aqui Ó Tá 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 o que Tá Você quer perder Aí Aí Encaixou Igual antes Vamos lá Vamos lá então Espero que agora dê Vai então Aí moleque Ó Nossa Como é que tá Como é que tá Ele tá aplicando Tá batendo o tempo todo Aí moleque Nossa Ele tá muito Tá muito esculhambado Porque a roda do caminhão É mais baixa Do ônibus É da cação Bem altona Do Do combustível Ali Felp Só antes de subir isso aqui Só subir isso aqui E aí A gente encontra outro carro Com certeza E abaixo desse ele Com diesel Sim Mas não dá certo A gente pode pegar o motor Do ônibus Pra colocar no carro É Pode ser Nossa Tem uma pedra No meio do caminho Tô vendo Tô vendo Tô vendo Não preocupa Confia Patrick Que meia merda Patrick Nossa senhora Mano Vai parar Vai parar A gente vai voltar Nem a pau É Ai mano Nem a pau A gente também A gente tá levando 150 litros a mais Atrás Tchau Tudo esse trampo O que você tá fazendo Você tá vendo ele indo embora Nossa E o que é isso Ele quer vir com a gente Só vamos Você deixou o ônibus ligado Ainda Ai vamos lá Vai Patrick Tô indo Tô indo Eu tinha um amigo Que era muito burro Ele chamava de Goblin Esponja Goblin 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 Esponja Taca na um Taca na um Aperta pra baixo Aperta pra baixo Ai cara Agora vai Agora vai Tá indo Tá indo Tá indo Mano é porque Aqui é um pouquinho mais íngreme E o ônibus não vai subir Vamos voltar a pegar nosso carro O ônibus não vai Aqui é um pouquinho mais íngreme Onde tem a pedra Você tá brincando Vai Vamos ver Vamos ver Agora eu acho que vai Agora eu acho que vai Não sai da pista Não sai tanto da pista Tão desindo da pedra Foi 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 Eu acho que vai Eu acho que agora vai Mano mas tem um lugar mais Um pouquinho mais Nossa ele na frente é um pouquinho mais íngreme Nossa o ônibus não tem a pau Não pega Pega a velocidade Pega a velocidade A gente tá rápido A gente tá rápido Aperta pra baixo Aperta pra baixo Não deixa subir de marcha mano Nossa senhora Ai 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 Foda-se Calma Calma Não dá Não dá A gente vai ter que voltar e pegar O carro Vamos voltar e pegar nosso carro Nossa senhora Nossa senhora Foi uma boa jornada Ai caralho Que que foi Que que foi caralho Tudo bem Felps 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 Que que aconteceu Fez um tá Ai me quebrou a voz de novo Eita porra Deu um Nossa pera ai Que que tá Eu acho que ele tá tentando Não tem memória Deu incongruência Deu incongruência pura De sincronismo Mano que que tá acontecendo Quebrou o jogo Tu tá tudo vermelho Deu umas mensagens vermelho aqui Felps Sudeu Perdi o controle Ah meu Eu perdi o jogo Será que o nosso carro ainda tá lá Ah tem que tá né Tô reabrindo Tô reabrindo Tem umas incongruência aqui mano Ele caiu do ônibus na vida real Não Não vai dar errado mano Você tá dentro do ônibus eu dirigindo Tô Vai dar errado Nossa Travou tudo Travou tudo Meu Deus Eu morri Felps Eu vou falar pra você O que Eu vou falar pra você O negócio O que Onde você tá Tá Você tá aqui na frente Ah aqui é a rua Onde você tá Cadê Eu Eu tô indo em direção ao som Vem Achei O que aconteceu O que Por que O ônibus não sai mais daqui Por que o ônibus tá enfiado na terra Caiu o pneu do ônibus aqui Não O ônibus Você tá dentro do chão Eu tô flutuando Que isso Que tá acontecendo O terreno Ele é Ele é sincronizado Por pessoa Calma Calma Eu tive ideia Tive ideia Eu tô com medo Dessa ideia Nossa Vai dar errado Qual que vai ser Essa ideia Eu não te vejo É É Você tá Deu embaixo da terra É Entra Sai e entra de novo Do jogo Sim Ih Caralho Dois mensagens vermelhos Aqui agora Pera É Reabre Reabre o server Ih Caralho Aperta ESC Fecha o server E abre de novo Tá Tá Tô aqui Ué Ah Você voltou aqui Ah Moleque Então vamos Vamos De volta Por nosso carrinho Calma aí O que foi Ah Não tá ligando Calma 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 Como assim Ah tem Gasolina Tem Pelo amor de Deus Anda logo Calma Não tá ligando Esse jogo Dá susto Por que não tá ligando Esse canto Que dá Que dá muito lag Acho que é Espírito desse ônibus Aqui Eu vou Vou tirar o freio De mão desse ônibus E ele vai lá Pra baixo da água O ônibus vai Desgraçado Vai Simbora Vai Tchau Tchau Pra mim Estourou De novo Mano Tá dando uns Tiro Então Tava dando uns Tiro Pra mim Também Outra hora Não Mas é uns Tiro Não Você não Tá entendendo Os tiros Que tá dando Aqui Tô com medo Por que o carro Não tá andando Mais Tem gasolina Tem gasolina Vou abaixar o som Desse jogo Mano Nossa Pô Tá muito lag Esse canto Aqui O ônibus Foi embora Foi embora O carro não tá ligando Felps Deixa eu ver Ligou pra mim Boa Ó Vem aqui Vem Não Pera Tem que fechar Porta-mala Lá de porta-mala Ok Calma que a gente vai conseguir Tá muito lag Esse lugar aqui Vamos sair daqui Mano Por favor Acho que O especial Desse lugar É o lag Então A hora que a gente Sai daqui A gente Não tá ligando Tá freio de mão Não é? Não Ele não liga Não tá nem fazendo barulho Aqui tá fazendo barulho Alexa Para Arruma as configurações Que configuração? Ah Será que é a configuração Lá do 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 câmbio E tal Deixa tudo É Deve ser isso Calma aí Coloca lá Porque deve tá neutro Tá no ponto neutro É isso mesmo É isso mesmo Coloca auto shift Beleza Ai Caralho Cadê você Felps 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 Calma 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 Que que aconteceu Calma Calma Que que aconteceu Ele abriu o jogo De novo Cachorro Ai Eu tô com medo De jogar isso Eu tô tomando muito susto Vai fazer Tá Abrir as portas Ai Meu Deus Eu morri Tá Tô aqui Vai Anda um pouquinho Com o carro Por favor Sai desse lugar aí Tá bom Aí Aê Pode parar Quase da altura Que fica dando Essa coisa Aê Vamos Pra que lado Que é Você lembra Que hora Que é Acho que é isso Nunca mais Parou Nossa senhora Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Mano Eu tô com muito Subiu muito O ping Então Eu acho que é Pro lugar Mano Subiu Meu Deus do céu Mano O terreno É diferente Pros dois Então o carro Fica flutuando Às vezes A única coisa Que é Igual É a estrada A estrada É igual Pros dois Mas o terreno Em volta Às vezes O carro Fica flutuando Passou mais lag Passou Passou O ônibus É meio amaldiçoado Nesse jogo É melhor Melhor não Ó Ó Calma A gente não tem que achar gasolina Mano Urgentemente É Bom Vai ter Um lugarzinho Lá Que tinha Carreta Sim Mas era Diozel Diozel Mas tinha Gasolina lá Oh Ufa Ainda bem que não bateu na prega Isso Boa 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 Estratégia Isso Só que Vibrou É Eu fiquei procurando a minha mesa 0,2 Não Tava 0,9 É pouquíssimo ainda Meu Deus Eu tô com medo de nada Dá um TÁ E eu Assustar de novo Mano Tava dando isso Pra mim Eita Tchau Tá bulindo Tá bulindo aí Mano O cara tá bulindo Tremendo tudo Cadê bulir mano Como que é o botão Como que é o botão mesmo Pra ficar mais alto Aqui dentro Scrolla Não lembro Ah Beleza Olha pro lado Cadê O que é isso? Oh, eu tô... Sim! Sim! Para, para! Tudo bem, estou subcontorno. O legal é que a gente está vendo um contraio ali no céu, né? De avião. Ah, é aqui, ó. Era aqui. Nossa, demorou tanto tempo para a gente chegar aqui de ônibus. Será que tem alguma coisa diferente? Não tem uma luzinha aqui dentro do carro, não? Vamos, vamos... Dormir. Vamos. Dormir, dormiu. Caralho, a palha. Ai, 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 ai! Batei em mim, mano! Ai, ai! Álcool. Não é gasolina, não? Ah, não spawnou o tanque dessa vez. É, então. É diferente dos spawns. Espera aí que tem um negócio aqui. Espera. Será que é gasolina? É álcool? Espera. Espera. Você derrubou? Eu nem sei, mano. Ai, caralho. Vamos lá, velho. Vamos. Vamos. Ui! O carro... O carro corregou na banana? O que aconteceu? Nossa, só fez... Ui! Vai, vamos. Deixa eu ver quanto... Ah, vai. Nem vou ver quanto de gasolina tem, hein? Vamos na... Vamos na tristeza, mano. Ai. Nossa, essa subida aqui, hein? Essa aqui é de tristeza. Ah, foi aqui que a gente não conseguiu. Mano, acho que tem um avião realmente ali, ó. Legit. Tô vendo. Onde? Tem um avião mesmo. Ô, uma pedra, mano. Ficou olhando pro avião. Tem um avião ali. Você não tá vendo? Olha ali. No final do risco no céu. Você tá vendo o risco no céu? Não. Ah, isso aí não é sincronizado, pelo visto. Ai, tinha um barco lá atrás, mano. Quer ir lá? Não. Porque barco normalmente tem gasolina. É? É, tem muito ainda. Pô, deixa eu só subir isso aqui pra ver. Ali, mano. Eu queria muito que minha qualidade do jogo tivesse melhor, porque daria pra ver. Tá, vamo lá no barco, vai. É, é muito longe, cê tá vendo? Tô vendo. Nossa, é lonjão. É tudo ou nada. Eita, porra. Mano, nossa senhora. Cuidado com as pedras, mano. Chegamos rapidão já. Nossa senhora. Não carregou o solo pra mim aqui ainda. Ai, não. 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 Calma. Tô indo ainda. Ih, caralho. Cê saiu? Não. Ah, tá. Eita. Meu Deus do céu. Eita. Tá dando uns rasgos. Calma, calma. Agora eu não sei onde é. Eu também não sei mais, cadê? Ah, tô vendo. Tá vendo? Vai no reto. É, vai no... Um pouquinho mais direito. Não, nossa. Foi muito. Meu Deus do céu. Como assim? Isso, vai reto. Isso, reto, reto, reto. Pode soltar, pode soltar. Desliga. É, reto. Tá vendo? Ah, tô vendo, tô vendo. Ô, tomara que tenha loot lá, pelo amor de Deus. Que isso? Nossa, tá... Tá puxando. Tô vendo. Tô vendo. Tô dizendo. Tem que fazer movimentos sutis. Nossa. Muito sutil, né? Deu uns rasgos ali que foi foda. Ah, e tem água ali do lado também. Ó, sem acelerar. Cê acelerou? Um pouquinho só. Ah, nem fez barulho aqui. Isso. Tão chegando. Pô, depois a gente sabe como voltar, né? É, só fazer esse sentido contrário, né? Então... Na real que a pista é a única coisa que carrega pra mim. Então eu tô vendo a pista ainda. Ah, você tá vendo a pista? Beleza. Tô vendo. É aqui já, né? Vamo ver. Tem. Tomara que tenha gasolina. Tá saindo? Meu Deus. Ai... Deixa eu te falar. Que? Parece que não tem nada. Tô brincando. Meu Deus. Se não tiver nada, já era. Perdemos. Tem uns negócios aqui. Tem? Uns tubos. É, uns barrios. Ah, então beleza. Beleza. Beleza, beleza. Deixa eu ver. É isso mesmo. Tem óleo. Tem óleo. Diesel. É, tem que ver se tá separado, né? Puta que pariu. Gasolina. 45%. Óleo 100%, ó. Óleo 100%, mano. Vazio. Álcool 100%. Vazio. Vazio. Álcool 100%. Gasolina 100%, 23 litros. Puta merda. Vambora. Vamo. Já traz também o do... É, o... O de óleo também. Que a gente já coloca. Uhum. Agora é só não derrubar. Nem beber. Nossa mano, tinha 0,2. Puta merda. A gente tava nas últimas mesmo. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos muito, mano. Vê se não tem mais, sim. Tem que procurar mais. Mas vai pegando aí já. Nossa, laga né o barco. Misericórdia. Uh. Salva depois disso. É uma boa. É uma boa, mano. Já salva já. Vou salvar aqui. Salva também. O que é que você sentiu? Não, não, não. Nossa, foi tudo ou nada mesmo aqui, né? Que aí? Nossa, foi ai. Podia muito ter sido nada, mano. Ah, não precisa abrir. Pra colocar o combustível? Ah, precisava que precisava. Como é que você tacou ali embaixo? Que você tacou um barril ali? Tava vazio. Peguei achando que era o de óleo. Ah. Cê ficou bravo? Fiquei. Foda-se. Foi muito difícil de extravasar. Só brincando. Óleo. Vai colocando aí que eu vou pegar a minha comida, tá? Rapidão. Tá. Onde será que vai, hein? Mano, esse contraio, velho. Tipo, eu vi. Eu não sei se vocês viram, conseguiram vir na live. Mas eu vi um negócio lá, mano. Não! Aqui. Onde que coloca isso? Acho que é aqui, né? É. Nossa, dá e sobra. Podia até beber mais um pouquinho. Opa. Não! Tinha que abrir. Tá. Aqui foi tudo? Ué, não tá enchendo? Acabou aqui? Ah, acabou. Vou pegar mais. Ver se tem mais. Bebi um óleo sem querer. Que medo do Phelps ali, mano. Parado. Tem que abrir o barril. Não, não. Abrir o barril. Não tem coisa, não. Tem tampa, não. Óleo. Ficou aberto. Não, mas é só se o carro fosse mexer. Óleo também. Óleo também. Nossa, tem mistura. Álcool. Vazio. Acho que não vai ter. Vazio. É, galera. Infelizmente... Ficou dando uns tiros do nada, mano. Vocês gostaram do meu VTube? E aquilo ali? Mano, será que vai sumir o Contrail? Sumiu, velho. Ô, tem alguma coisa aqui, velho. Sumiu. Realmente era algum avião que tava passando. Era algum avião. Ó, não tem mais o Contrail. Tá vendo? Que doido. Esperar o Felps agora. Tem que colocar a misturada. O que rola se colocar a misturada? Quebra o motor. Aí não funciona mais o carro. Tem que botar o carro que é gasolina. É gasolina. Óleo no motor aqui. Óleo. É, não deu pra encher, mas... Porra, isso aqui já é gasolina suficiente. Mano, sumiu mesmo. Tinha um bagulho no céu ali. Você tá vendo? Ó. Salva agora que tá tudo. Eu vou salvar mesmo. Ah, eu salvei esse pá. É, salvei. Tem que apagar esses outros aqui, né? Mano, tinha. Tinha um negócio no céu ali. Passando. E eu vi, tipo, um... Não dá pra dizer se era um avião, mas era algo. Tá ligado? Era algo... Ih, caralho. Ih! Que burro. Morreu. Pulou lá de cima e... Tadinho, né? Tem outros carros? Tem, mas é mó difícil de achar outro carro. Era um pontinho, mano. Tava indo na direção que a gente tava indo. Só que a gente não... Se a gente tivesse não parado, tinha acabado a gasolina. Obrigado. Valeu pro sub. Vião. Vão lá. Olha, ele tá a pista. Ô, coelho, mano. Tem que ver se não vai matar o Felps, tadinho. Adorei o VTuber. Obrigado, obrigado. Acho que eu vou ficar assim um tempo, mano. De VTuber. Sério. Acho que não faz tanta diferença, né? Eu não sei se tem Friendly Fire. Eu não sei se eu podia matar o Felps, tadinho. Ó, o coelho morto. Eu tenho medo desse porra aqui. Olha isso, mano. Olha isso! Olha isso! A-A-Follow foi adicionado no chat. Simplesmente. A-A-Follow. 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 É muito idiota, gente. Fala! Fala! Não sei, mano. Fala! A-a-follow. A-a-follow. Eu gosto, é meu meme favorito. É... encheu tudo as coisas? Enchi óleo e gasolina. Maneiro, velho. Nossa, ainda bem que a gente achou isso aqui, velho. Não é? A gente podia ter um barril cheio de comida. Sim. Só fazer um. Cheguei. Não. Vamo. Passa o cheiro de escada e tem um negócio que não tá escrito assim. Por isso que a gente abre a janela. Tem coisas que não resolve essas coisas. Pera lá que a gente tem que ir. Tá, você que tá vendo. Você quer ir pegar a água ali na esquerda? Aquela torre ali ó. Aquela torre tem água. Fica muito. Tá na metade pra mim. É, pra mim também. Tá de boa. Eu tô com fome. É porque dá pra colocar água também no carro. Verdade. Você quer passar lá? Vamo lá. Vamo lá. Tá do lado aqui. Fechou a tampa da gasolina? Não fechou. Eita nóis. Calma, para. Fechou a tampa das coisas aqui? Não fechou também o óleo, hein? É mal. É foda. A follow, mano. Pedra, pedra, pedra. Tudo bem. Pensava na emoção. Fez um susto. 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 O braço é muito longo, mano. Tá na pontinha? Me guia aí pra ver se tá na pontinha aqui a torneira. Não tá. Vai pra cá. Pra cá? E agora? Não. Vai pra cá. Aqui tá enchendo? Não. Como é que cê sabe? Dá pra ver, ó. Vê aí, ó. Fala com o mouse. Vamo dormir, vamo dormir. Vê se encheu. Tá enchendo? Nossa, não. Tá fechado. Abre. Pera, pera, pera. Deixa no chão. Vamo dormir. Vamo. Nossa. Lá o grupo fica de dia, hein? É que eu apertei pra dormir. Eu acho que depois de você. Eu acho que dá uns... Não se pode crer. Abriu. Abriu. Não, tá bem longe. É mais perto de você. Mais perto de você. Abre a torneira. Já tá aberto. Phelps. Tá aberto. Meu. O quê? Tá aberto. Aí, tá enchendo. Abre mais a torneira. Hã? Tá. Abre mais a torneira. Mais. Tá saindo um pouquinho. Tá. Tá o máximo de aberto que poderia estar. Não tá, não tá. Tem como puxar mais. Não, você não sabe o que tá acontecendo. O quê que tá acontecendo? Tá vazio. Tá vazio. Não tá. Aqui tá saindo. Tá enchendo. Vamo o grupo dizendo que tá vazio. A gente dormiu ligado. Mas tá enchendo, né? Aqui também tá dizendo que tá enchendo, mas... Não é sincronizado o tanto que tem dentro? Ah... Sério? Não, mas... Tinha 20 mil litros. Mas acho que a gente dormiu. de 20 mil litros é o máximo. Você não consegue abrir mais? Tá no máximo de aberto. O que acontece? Sumiu. Sim. Sumiu. Como assim? Voltou um outro cara. Como assim? O que aconteceu? Nossa, ela agotou tudo agora. Vamos. Eu vou esperar no canto. Espera que eu tô mijando. Vamos pra você. O que aconteceu? Não sei. Não sei. Ele pingou a miroca. O que?